Oi pessoal, boa tarde. Ontem eu fiz um vídeo, ontem à noite, porque eu comprei essa decoração aqui que imita coral. São todas de silicone, tá? E aí à noite, com a luz de LED ligada, ela fica fluorescente. Até essas aqui, ó. Ficou bem legal. Dá pra vocês verem no outro vídeo, tá? E aí, bastante gente tá perguntando que iluminação que é essa. Então, é uma iluminação normal de LED, ó. Tá vendo? É a luz de LED. Aí eu tenho a opção de deixar ligada a branca, ou eu ligo a azul que tá aqui atrás, ó. E essa aqui é a lâmpada normal, uma branca e uma rosa. Então, agora tá todas elas ligadas. Aí dá esse tom legal no aquário, tá? E à noite eu deixo só a azul, pra ela ficar imitando o anoitecer, né? E depois eu desligo. Então, por isso que dá. Então, assim, na luz branca, não vai ficar diferente em nada elas, tá? Vai ficar do mesmo jeito que tá aqui. Mas na LED azul ficou muito legal. É bem legal mesmo de ver. Vocês podem dar uma olhada no outro vídeo, tá? Eles estão todos alvoroçados aqui, porque eles estão achando que eu vou alimentar. Daqui a pouco é a hora deles comerem já, tá? Ah, deixa eu mostrar, pessoal que ainda não viu. Eu... a minha lebiste pariu, e aí os filhotinhos estavam todos na criadeira, né? Que ainda tem alguns filhotes lá. E aí os que estão maiorzinhos, eu coloquei aqui no aquário. Ó, tá vendo os pequenininhos aqui atrás? Ó, esse é o machinho. É... coloquei eles aí junto com os outros peixes, tá? E como eles têm essas plantas, eu coloquei à noite, pra não ter problema nenhum de que ninguém queria atacar eles. E aí de manhã eu fiquei observando e ficou tudo bem. Então, eu tô com oito alevinos aí dentro de lebiste. E estão super bem com os outros, tá? Como eles ficam mais na superfície, então os outros não ficam correndo atrás deles nem nada, né? Agora eu coloquei mais um redspot no aquário, que é esse aqui. Eu falo que é o redspotinho. E esse é o maior que eu tenho. Já tá com a gente, acho que tem uns três meses. Meu aquário tá neutro, tá? O redspot, ele é de água ácida, levemente alcalina. Né? Então, eu mantendo o aquário neutro, todos eles ficam bem. Os quínguos, né? O redspot. Aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem os sinodontes, ó. Que é esses aqui que parecem um tubarãozinho. Eles têm hábito noturno. Então, não sei se eu vou conseguir mostrar. Ai, tô tudo curioso, achando que vão comer. Tem as ampulárias, né? Coloquei algumas molinésias balão aí, que eu gosto muito. Essa aqui eu acho linda. É um macho. E tem hora que ele abre, assim, parece uma caravela aí. Tem o tetralimão lá atrás, ó. Né? E as coridoras. Ah, mocinha, né? Tem duas meninas, duas mocinhas. Ah, agora eles estão todos alvoroçados. Tá? Mas era... Fiz o vídeo mais pra mostrar isso pra vocês, tá? Então, realmente, a decoração fica muito bonita. E a noite é que dá esse tom super legal, né? E aquele coral ali, que é uma imitação da Nêmora, os peixes adoram. Eles ficam brincando aí, assim, ficam passando. Como se estivesse se coçando e tudo mais, né? A intenção, eu achei tão bonito o aquário, assim, que eu tava até pensando de montar um falso coral, mas só de decoração. Deixar esses mesmos peixes, mas como se fosse um falso coral atrás. Mas isso aí com o tempo, né? Tá bom? Ó. Vamos ver se dá pra ver os sinodontos agora. Eu tô pra mudar de casa. Ah, esse aqui, ó. Se ficou... Ele entra ali dentro do... Do... Ah, é desse aqui que eu esqueci o nome agora, o coliseu. E aí ele machuca. Vira e mexe, ele machuca esse olho aí. Por isso que eu tirei um pouco. Eu tava com o helicóptero aí, né? Aí eu tirei, tô deixando com menos coisas pra eles terem mais espaço pra nadar, tá? Ó, continuo com o aquário de camarão. Tô com duas meninas ovadas aí, ó. Uma aqui. Logo, logo a gente vai ter bebê camarão. E esse aqui é o berçário, que vocês já conhecem. Que tá com os lebiches menores, ó. Os maiores eu já tirei, né? Ó. Então, se desenvolvendo super bem. Essa semana eu fui limpar o cânister. Achei dois alevinos dentro do cânister. Deve ser esse menorzinho aqui, ó. Tinha dois lá dentro. Aí eu consegui tirar. Que é o cânister do aquário grandão, né? Porque foi lá que ela pariu. Ó. Mas tá uma gracinha, né? Então é isso, gente. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pergunta, eu vou respondendo. Mas dá uma olhada no outro vídeo lá que eu fiz da luz noturna. Ficou show de bola, tá? Um beijo pra todo mundo. Um abraço. Um bom final de domingo. E até mais. Dá um like aí. Um beijo pra todo mundo. E aí vamos lá. Obrigado.